E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos aqui com Resident Evil 7, né? Vamos ver aí como que é esse jogo. Tomara que eu não leve muito susto aí, né? É meio sinistro aí o jogo, mas vamos aí fazer na medida do possível. É tanto que a gente conseguir passar aí, beleza? Deve ser bem difícil, mas vamos lá. Vamos dar início aqui então. De novo jogo. Joguei a primeira parte aí, só pra ver como é que era. Vamos ver, mas não tô lembrando mais a de nada. Vamos lá. Hey, baby! Eu adoro você. Eu tenho que voltar para o trabalho. Eu amo você, Ethan. Eu adoro você muito. Eu estou enviando tantos de beijos. Tchau, baby! Ethan. Você estava certo. Eu... 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 Eu tinha que falar que... Eu... 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 O que é isso? Stay away! Hello? Hey, é Ethan. Oh, hey. Você está bem? Você desapareceu a noite anterior. Sim, eu sei. Eu estou bem. Eu estou bem. É a Mia. Ela não está morta. Ela está vivo. Ela está de volta. Eles encontram ela? Como? O que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei como, mas ela está de volta. Ela está de volta de alguma forma. Talvez seja uma brincadeira. Ela quer que eu venha para ela. Onde está ela? Dolby. Cara, a realidade desse jogo está demais, né, meu? Parecia a cena de um filme ali, o carro passando, cara. Legal. Já estou guiando, mexendo aqui na cabeça. Agora já começa a ficar bem sinistro. Qual é o lugar? Esse é o lugar. O que é o lugar? Ele está vivo. Aqui é o lugar. O que é o lugar? O que é o lugar? O que é o lugar? cara ele velho mansão louca ao x trancado corre aqui já dá pra saber como corre aqui é da equipe de filmagem lá que mostra pra mostrar que eu não joguei a demo mas eu vi na fita da demo não tem nada aqui opa jornal proposta de projeto entrar em uma casa assombrada do de luiziana que tem atrás que isso está escrito junte-se a nós vai fora aceite o presente dela vamos lá vambora silêncio que aquilo lá velho você é louco eu entendo o cara sumiu mano o que é doideira o que é isso aí o acelerado aqui né vixe começou com o nevoeiro aí moeu é fumaça nossa nevoeiro opa bolsa carteira de motorista dela da opa da mia troféu barra mas nada beleza peraí deixa eu ver um negócio aqui manda apertar o triângulo por que ah tá vamos ver aqui e-mail de mia impressão de um e-mail da sua esposa mia que está desaparecida há três anos ah tá paraíton eaters fazenda baker vem me pegar nossa que dói tem nada atrás tem mais uma outra pra ver aqui texas a carteira de motorista dela todo sujo não sei se queimou se alguma coisa uma sujeira estranha sei lá bom vamos lá aqui para trás tem alguma coisa diferente será vamos lá tem nada ali nossa as portas escuras assim é complicado em ver se é doido abre porta cara que calor que calor tem até um pano aqui já se prepara é preparado vamos lá entram não tem nada para abrir aqui já acho que deve ser a parte da demo né quando saiu eu não cheguei a jogar mas deve ser credo deixa eu fechar isso aqui nojeira velho com o dedo dele você é doido cheio de bigacho cheio de verme nossa ui mano você é você é louco deixa essa fedorenta aí do caramba pra cá eu não fui pode ter umas gavetas aqui vamos abrir isso aqui mais um mais uma foto que não deu pra saber tem uma pessoa parada lá na frente aqui tem que abrir com a chave então não interessa fechar isso aqui de novo não fecha vambora o jornal vai de vinte mais de vinte desaparecidos em dois anos beleza quem tem nada que é credo fecha que esse aqui é um banheiro também não tem nada pra pegar vamos lá vou continuar começou as portas hein xe é louco fecha a porta deixa eu ver ali primeiro se abre não é isso mais uma foto que a foto da minha eu achei eu não tenho fazendo foto no fusível ali para fazer uma coisa também o piano é louco em uma grande de algum lugar que não sei onde é e parece ser os donos é pra cá não vou conseguir nada ainda vamos voltar lá então esse tinha uma escada do lado ali vamos ver o que que tem nela aqui é pra gravar o jogo tem uma fita aqui ó opa a imagem de casa abandonada vamos lá vamos descer lá e vamos assistir essa fita né e pra cá E aí 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 Professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. It's locked. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Boo, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Name of the guy is Andre. The name of the guy is Andre. He's missing family. The place of Hyal Place expected. As usual. How long did you say that this place was abandoned? Three years. Oh, my God. Clancy, get a shot of this. Cara, já faz tempo que o negócio tá estragado aí, meu. É o lugar que a gente tá aí, ó. Já mexi também. Ah, p***! Eu sabia que eu deveria ter usado meus braços bons. Oh, p***. Ah, p***. Eu já tive meus braços. Espera aí. Isso vai fazer um ótimo quadro. Andre, o que você acha? Andre? Andre! Andre! Clancy, você viu onde o Andre foi? Onde ele tá? Não acredito! Essa é a última vez que eu trabalho com esse cara. Eu quero dizer, os produtos, eles vão e vão. Mas um bom cameraman como você, Clancy? Você vai com mim. Onde ele tá? 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 Seu c***! Eu vou ter que descer aí, cara. E o que é furado, cara? Caramba, isso que eu andrei. Nossa. Você é louco. Jesus. Jesus. Ele tem que ficar esperto, né? Ele tem que voltar agora. Não tem a lareira lá, né? Espera aí, não tá o fusível. Deixa eu ver pra cá. Deixa eu ver aqui em cima. Primeiro, eu não cortei um negócio que eu vi aqui, ó. É por causa do fusível mesmo. Vamos descer, se a gente acha esse fusível, né? Onde será que ele tá, né? Panela que os caras tinham visto aqui, ó. Cheio de barato, ó. Cê é louco. Olha ali, cara. Parece um boi. Medo. F***. F***. Aqui já não dá pra gente ver mais, né? Mas dá. Ixi, você entrou na cor já? vambora vambora, não tem um negócio ali ainda não abre vamos lá, tem aqui que era pra ter mexido né, descer aqui nossa, aquele mesmo lugar lá, nossa, não tem nada pra pegar ali né, vamos descer o que tem pra cá o que é isso que ela tá, nossa que nojo cara, essa, credo, cara, acho que ia ser o esgoto da casa, não sei uma coisa aqui oi, oi, oi perdi olha, dessa, eu acho que essa, essa aqui que tinha mostrado lá, uns grades, né, deve ser esse aqui que mostrou na foto não tem nada para pegar não foi essa aqui que apareceu teríamos que vir aqui tem uma pessoa lá acho que é a minha deixa eu ver aqui uma lista aqui não dá para ver não Mia, Raid, transformada morto, transformado Steven, transformado Nathanael, morto tem um cortador de vergalhão chique não precisa para abrir alguma coisa lá atrás não tem mais nada deixa eu ver aqui depois eu volto a pegar a Mia deixa eu ver nossa que estraga isso aqui tem nada para pegar bom, vamos lá agora se eu não quer já vou cortar aqui Mia, thank God I found you it's me, it's Ethan Ethan? Ethan? você está bem? você não deveria estar aqui o que você quer dizer? você me contatou não, não, eu não não, eu não não, eu? não, eu? alguém vê você? ele vê você? quem está aqui? o que está acontecendo? o papo está vindo o papo está vindo nós precisamos ir o papo? nós precisamos ir agora o papo está vindo você é louco papo está vindo e aí o papo está vindo onde está está mendo um lugar__o você vai me dizer o que está acontecendo? baby, você está vindo três anos Três anos? Foi realmente três anos? O que é esse lugar? O que eles fazem para você? Não agora. Não. Antes de sair daqui. Acho que é esse lugar. Ok. O que é esse lugar? Ok. O que é isso? 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 Vixe. Ele está pegando. Cadê? Voltou lá? susto cara, passou a sombra lá, achei que era um bagulho, você é louco eu olho que ela foi ai 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 vixi cara, eu assumi o velho mapa da casa, beleza opa, tem alguma coisa aqui, que é pra, acho que é pra, é, recuperar a vida né e aí e aí e aí e aí e aí Oh louco, é? O que é isso? Eu não tenho nada Eu posso sentir ela caindo o caminho de dentro de mim Sai! Deixe-me alone Eu estou de volta Eu mereço isso Você é louco O que você é, Mia? Deixa eu usar a primeira coisa para recuperar a energia aqui A vida né O que eu vou fazer agora? Vou ver que ela está caída Deixa eu dar um rolê aqui A gente não abre, cara É ali mesmo De novo? Deixe-me Deixe-me Bate, bate Bate, bate Nossa, caramba Vai, mano Tava na cabeça Ó Isso, bem no pescoço Eu sou louco O que tem aqui? Nada Vou sair fora aqui Opa O telefone tocando Você realmente não deveria vir aqui Quem é isso? O que é que está acontecendo? Meu nome é Zoe Esse deveria ser um caminho para o atico Atico? Vá lá Agora Você vai sair pelo sota, mano Aqui abriu de novo, bora Nossa, não está funcionando, por quê? Galera, acho que eu vou Vou gravar aqui Galera, porque senão vai ficar cumprido Novos dados Sim Então, eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo, favorita Deixe seu comentário Deixe um joinha clicando no gostei Compartilhe nas redes sociais Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Até a próxima, valeu